Opa! Sejam bem-vindos ao Bodeatório. Eu sou Emmanuel, e para hoje, Elementais. Seres fantásticos vindos do próprio Mana, para exercer a vontade da Mãe Natureza. Sua presença nos planos de médica é recorrente e aguardada por muitos, pois o impacto dessas criaturas em jogo é tremendo. Isso tudo, e mais um pouco, aqui, em um dos nossos guias de tribo budget. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de relembrar quais são as regras desse tipo de vídeo. Para cada episódio, eu tenho um tema, e eu preparo um deck para representar a tribo da vez. O objetivo, então, é passar por criatura por criatura que eu usei naquele deck, citando porque cada um é boa, justificando a sua inclusão. E no fim, teremos algumas opções de upgrades para aumentar ainda mais o poder do seu baralho. Antes de começarmos, esse vídeo é dedicado aos amigos Daniel Sena e Cláudio Cavalheiro. Todos pediram um vídeo sobre Elementais ou sobre Horda de Noção em específico, que é o Comandante da Vez. Esse vídeo está sendo feito por conta da sugestão de vocês, e se você quer ver a sua sugestão aqui também, comente abaixo. Pode demorar, mas eu leio tudo e anoto. Eu prometo. E sem mais delongas, vamos nos juntar ao turbilhão e ver o que nos espera. Elemental É um tipo de criatura que descreve um ser senciente composto de energia dos elementos. Desde os elementos mais clássicos, expressando-se como elementais do ar, fogo, terra e água. Indo até para outras energias relativas ao funcionamento da própria natureza, como elementais de raio, espinhos, fungos, ferrugem e até mesmo elementais do tempo. Por esse motivo, Elemental é a raça não-humana com mais variação entre todas as cinco cores do que tangencia suas formas e funções. E ao longo dos anos e coleções, vimos elementais em todas as cores e com todos os tipos de sabores. Para citar alguns exemplos, em Zendikar, os elementais são numerosos, despertando através da movimentação do turbilhão. Eles são muito variados, assumindo até mesmo formas de animais que vivem em ciclos normais de nascimento e de morte. Ou, quem sabe, até mesmo formas de pedaços animados de terra, como ilhas ambulantes, extensões de água ou planaltos. Em Ixalan, elementais são controlados magicamente por meio do uso de totens de jade, construído pelos arautos do rio. Quando intrusos ameazam seu território, um totem se abre e a forma física do elemental se junta e os intrusos são rapidamente despachados. Nos tempos antigos, quando o povo dos Arautos do Rio e o Indo Império do Sol trabalhavam juntos, eles transformavam os elementais de fogo em guardiões que ainda vigiam certas ruínas que foram esquecidas. Já em Alara, antes da confluência, eles habitavam exclusivamente em Jund, sendo caracterizados como violentos e instáveis. Mas, depois do evento da confluência, começaram a aparecer elementais em outros fragmentos, como Grixis e até mesmo Anaia. Inclusive, a carta elemental da fusão representa essa mistura exótico dos diversos tipos de mana desse plano. No plano de Amonkete, a maioria dos elementais são selvagens e também são resultado da corrupção do plano por Nicol Bolas. Durante a hora da devastação, os elementais surgiram de rochas flamejantes, das águas sangrentas do rio Luxa e das areias do próprio deserto para atacar Naktamun, a fim de reduzir a barreira a meros destroços. Como resultado dessa violência excessiva e também por conta da deturbação de bolas, a maioria desses elementais está fortemente alinhado ao Mana Vermelho. E por fim, em Dominária, o plano mais famoso de Magic, os elementais são principalmente alinhados ao Mana Verde, formados a partir de plantas e terra através de grandes manifestações de magia. Porém, já vimos todos os tipos de criatura perplexante aqui, como os abstratos Elemental de Tempo ou Elemental do Alvorecer. E para guiar uma tribo tão fantástica, temos que começar pelo básico, que é escolher um comandante. Não tem como errar, pois no geral, comandantes de elementais são todos muito bons. Nas cores Temur, ou seja, verde, vermelho e azul, temos três opções principais para escolher. O Vagante do Maelstron, Animar, Soul of the Elements, e Omneth, Locus do Turbilhão. O Vagante foca mais em gerar mana muito rápido para que você o conjure. Assim, você recebe duas cascatas para sete e ainda concede ímpeto para o seu time, bem explosivo. Já o Animar e o Omneth são generais com um plano de jogo mais cadenciado no início, mas com um potencial muito mais alto. Ambos ganham marcadores, ambos lidam com muito mana, porém o Omneth gera um deck mais justo, que vai comprando as cartinhas ali, enquanto o Animar é melhor com combo. E sendo partes vivas da própria natureza, naturalmente teremos decks de elementais focados em aterragem. Ambas as titânias dão ótimos decks com suas estratégias de cemitério, enquanto o Omneth, Locus da Fúria, vai te entregar o puro agro com terrenos. É porradaria liberada. Partindo para o Sutai, que é verde, preto e azul, temos Mudrofa, que produz um deck interessante e resiliente pra caramba por conta dos seus loops de cemitérios gerando quantidades de valor imensas. Agora, o Yarok, que é o outro elemental Sutai, joga toda a cautela pela janela, enquanto você comba com os melhores elementais que entram no campo de batalha, gerando efeitos dobrados. Também, eu juro que eu guardei o melhor pro final, que é o nosso comandante de hoje. Pois, pra tudo que eu mencionei agora, a horda de noções provém um meio. Por 5 manas, temos um bicho 5 barra 5 com vigilância, tropeado e ímpeto. E isso, por si só, já cobre um pouco da parte de elementais serem grandes e fortes. E por 5 manas, podemos jogar uma mágica de elemental do nosso cemitério de graça, trazendo o foco então pra resiliência que eu mencionei antes, finalizando um belo ciclo de vida e morte. E, antes de passarmos finalmente pras estrelas do deck, vale a pena comentar que esse é um deck de Companion de Kahira, a Guardiã dos Órfãos. Simplesmente pois todas as nossas criaturas naturalmente comprem o requisito dela. Alternativamente, um Companion de Giganta, a fonte, seria bem legal aqui. Mas ela tá a 30 conto, então dá um pouco de preguiça, sabe? Porém, para aqueles que querem gastar mais, na descrição terão duas listas com upgrades. Uma da Kahira, pra aqueles que quiserem manter este Companion, e uma da Giganta, que tem alguns ajustes por conta da restrição dela, mas vai ser bom pra aqueles que quiserem aproveitar o gasto a mais pra já pegá-la. Decidido então o nosso comandante, e explicado no que ele é bom, vamos passar pro foco do vídeo, que são os Elementais. No geral, tratam-se de criaturas mais caras de mana, mas que compensam isso com poder e resistência acima da curva e ou habilidades desejáveis. E um subtema recorrente vai justamente ser o envio destes Elementais para o nosso cemitério. Indo por categoria, nós temos Elementais que aceleram mana, como a Encarnação da Primavera, que pode ser sacrificada para acelerar um terreno básico para o campo de batalha. Esse deck interage com a aterragem, então tá justo. Alferes de Lara e Luz, que reduz nossas mágicas de Elementais e de Guerreiros em 1 mana. Deve ser fácil de imaginar que um destes tipos é mais relevante que o outro neste deck. Druida Folio, que vira pra adicionar 1 mana ou 2, caso tenhamos 4 ou mais criaturas. Trança Fumaça, mais um Dork que adiciona 2 manas, porém dessa vez apenas para conjurar Elementais e ativar habilidades de Elementais. Porém, pra compensar, você escolhe as cores do mana, o que é bom. Florieda Demaranhado, uma criatura que é um land verde virado atrás e um Dork verde na frente. Se esse for o seu único land, você o faz como land do turno. Se você já fez land, mas consegue e quer acelerar mana, aí você joga essa carta com o modo da frente. Eu particularmente a uso sim, apesar de haverem nuances. Vingador Folio, que adiciona mana para cada criatura nossa com ataque 4 ou maior e que pode dar dano nos nossos oponentes. Ele é bem vindo assim, assim como sua outra versão também foi. E por fim, Trix, a Tempestade Repentina. Um elemental que reduz nossas mágicas grandes. Nós temos 23, cartas que se encaixam nessa descrição. Um dos principais motivos para esse deck ser pesado de mana. Porém, outra interação interessante que veremos aqui é que o Trix reduz todo e qualquer custo alternativo, desde que a permanente custe 5 aqui em cima. Logo, você pode fazer coisas como um Vaga Pensamento por 2 manos no Evocar ou mutar um Brocos por 4 manos. Nossos Elementais também podem comprar cartas para nós, de maneira recorrente. E dentre as melhores criaturas assim, eu uso o Recife Soerguido, um monstro nessa estratégia, que nos acelera terrenos e compra não terrenos. Esse brother sai completamente fora do controle e combina muito com as nossas aterragens que criam fichas de Elementais. Gnu Caça Terra, que também faz isso, mas a gente pode mutá-lo no nosso Comandante. Assim, aproveitamos sua vigilância para atacar e, após o combate, ativamos essa habilidade. Gigante Tectônico, que exila cartas do topo para jogarmos ou reforça o nosso agro com mais dano direto. E Alma da Colheita, que está para o deck de Elementais, assim como Sussurrador de Feras está para o deck de Elfas. Tirando que aqui é um efeito de entrar no campo de batalha, logo interage muito bem com reanimação. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E me diz aí, qual é o seu elemental favorito no Magic? Eu vou adorar saber. E claro, não precisamos usar apenas cartas grandes e espalhafatosas que compram muitas cartas. Frequentemente são as pequenas vantagens incrementais que importam, sabe? Botando aquele terreno que faltava na sua mão. Eu chamo isso de Velocidade de Compra. E temos aqui, por exemplo, o Espeitador de Blanchwood, que por duas manas tritura o topo do deck e retorna um lente para sua mão. Ou, por exemplo, o Vidente Nubígena, um bichinho voador que compra uma carta quando entra no campo de batalha. Assombro Farpado, que não coloca nada na sua mão, logo eu tenho certa dificuldade de chamá-lo de vantagem de cartas, mas que vira-se um bichão ao longo do jogo, turno após turno, alimentando o cemitério para a Horda de Noções. Yasharn, Terra Implacável, um elemental que bota terrenos na nossa mão. E ele também desliga mágicas e habilidades que requerem pagamento de vida como custo adicional ou sacrifício de permanentes não de terreno como custo adicional. No nosso deck, não há nada que nos faça pagar vida, então essa parte já está segura. Quanto à parte de sacrifício, desligamos duas acelerações de mana, que a gente provavelmente não precisa por conta dos terrenos do Yasharn. Desligamos a Esfera do Comandante, que não é o fim do mundo. E também desligamos duas das nossas cartas de elementais. Ou seja, essa carta não tem sinergia perfeita apenas com cinco cartas do nosso baralho. E nenhuma delas realmente dói pra gente. Pelo menos, não tanto quanto um Yasharn dói pra um deck de tesouros ou de aristocratas. Então eu acho que a inclusão dele é bem justa aqui sim. E Vaga Pensamentos, que entra, compra dois e vai pro cemitério para ser reanimado. Um clássico do Commander. Curiosamente, algo que eu não vejo ser comentado é o tanto que elementais são diversos em suas opções de remoção pontual. E assim como Vaga Pensamentos, isso se deve à habilidade de Evocar, que possui sinergia imensa aqui. Usamos Ego Celestial, que lida com encantamentos. Mastiga Lingote, que lida com artefatos. E Quebrador de Fundações, que lida com um ou outro. E nesse processo ganhamos um trilho de elemental entrando e saindo do campo de batalha. Para lidar com criaturas, temos a Bokkarra Ululante, que destrói criaturas não artefato e não pretas. E temos a Noite Encarnada. Quando ela deixa o campo de batalha, todas as criaturas receberão menos três menos três até o fim do turno. Por fim, temos a Eterochimera, que dá um bounce numa permanente não de terreno-alvo. E paralelo a essa história de destruir permanentes, temos a Chwinga de Resgate. Um Drop-2 com Lampejo, que volta outra permanente para sua mão. Perfeito para salvar os seus elementais ou retornar um land para a aterragem. E temos o Elemental da Mata Sussurrante, que manifesta o topo do seu deck e pode ser sacrificado em resposta a uma global para que você crie uma nova board, mantendo a pressão sobre seus oponentes. Ah, mas e se as minhas criaturas já tiverem morrido, Emmanuel? Por sorte, elementais como Asas da Alvorada retornam criaturas pequenas do seu cemitério para o campo de batalha. E o Guardião da Floresta de Murasa também nos faz de um a dois efeitos de recrescimento, ajudando a reconstruir. E por fim, vamos passar por cima dos nossos oponentes com efeitos agressivos que aumentam a nossa board, amassando todos que se opuserem aos caminhos da natureza. Temos Quema Trilha Sastejante, que aumenta nossos elementais em mais um mais zero e se pampa para cada elemental. No geral, esses aumentos de poder são vitais para um deck agro quebrar a paridade e atingir um estado de ataque vantajoso. Sabujo dos Raios, criatura com ímpeto 2 barra 2, que aumenta seu time mais um mais zero quando ataca. Carvalma Incandescente, que concede mais um mais um para suas criaturas. E também podemos virar ele por dois manas. Se o fizermos, colocamos um elemental no campo de batalha até o fim do turno e após isso ele vai para o nosso cemitério. O que é muito bom, pois podemos confortavelmente reanimá-lo depois. Elemental do Super Crescimento, que cresce a nossa board para cada elemental que entra depois dele. Ancião Esquecido, que é um pipoco por si só. E mais ainda se você transfere os marcadores dele para a ordem de noções, desbloqueando o famoso Elemental Voltron. Abauroador do Matagal, que tem atropelar e dá atropelar para o seu time, tornando mais simples de atacar em uma miríade de situações. Brocos, ápice da eternidade, que não só é um elemental 6-6 com atropelar, mas que dá atropelar para uma de suas criaturas repetidamente com sua habilidade de mutação vinda do cemitério. O que honestamente é muito útil. Elemental do Torrente, uma mítica baratíssima e extremamente subestimada, pois além de possuir evasão, o elemental abre as defesas inimigas para que a gente passe com o bonde em cima. Raivoso do Geodo, que similarmente abre as defesas inimigas, pois atia essas criaturas e seus oponentes na aterragem. Dessa forma, eles têm que se atacar e costumeiramente, criatura que ataca, não bloqueia. E por fim, temos a nossa maior bomba. Omneth, Locos da Fúria. Por sete manas, temos um querido que cria fichas 5-5 de elementais na aterragem, e que dá 3 de dano em qualquer alvo quando qualquer um de seus elementais morrem. Simplesmente não há bicho que desande mais um jogo com esse deck do que ele. E a sua habilidade de dar dano com frequência faz com que seus oponentes se perguntem se eles querem realmente limpar o campo de batalha. E pros nossos elementais, realmente era isso, porém não vai embora ainda, pois que nem eu disse, e se você quiser gastar mais dinheiro neste deck? Bom, pra isso eu vou discutir quais são as opções que pra mim são as que mais valem a pena o investimento. Anunciadora Flaminia, um elemental por 1 mana que procura um elemental no seu deck e o coloca no topo. Tutores são sempre fortes, e por 1 mana pegar um Omneth, ou um albaroador que dá a atropelar pro seu time, ou quem sabe ainda pegar alguns dos outros elementais apelantes do upgrade, é realmente algo bem sólido. Animar e Omneth, Locos do Turbilhão, que igual eu mencionei, são excelentes opções de comandante. Logo, chances são de que eles são incríveis nas 99 também. E eles são, eu te garanto. Multane, Avatar de Yavimaya, que é um bichão estupidamente gigantesco que volta do seu cemitério, ou seja, uma opção pra gente não depender tanto do comandante pra retornar as nossas coisas. E, mais ainda pra isso, temos a Mudrofa, a Maréa Tumular, que aí realmente é a opção suprema de redundância, conjurando permanentes dos seus cemitérios como se não fosse nada. Bane of Progress, que eu ainda acho que devia ter sido impressa novamente na Guerra dos Irmãos, que é mais um dos elementais que limpam a mesa. E ainda por cima, ele se torna uma criatura de tamanho bem respeitável, dá pra temer ele fácil. E no topo da nossa curva, duas spells que finalizam o jogo, Vagante do Maelstrom e Vingador de Zendikar. Algo que eu sinto que ficou um pouco carente na versão base são os elementais que são os big boys, sabe? E esses aqui são as nossas melhores opções pra passar por cima de tudo sem precisar olhar pra trás. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que este valor está sujeito a mudar com o tempo e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site CominorDex. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou Emmanuel e esse é o Badiatório. Até mais! Até mais!